Olá, olá. A gente parou numa sala VIP, porque a gente tem uma hora pra esperar. Olá, você de casa. Tá começando agora, viu? Já gravou um monte. Pois é. Onde a gente tá? Em Moscou. Sim, numa sala bem VIP. VIP no último. VIP no último? Você vai falar que não, no último não tem mais uma pessoa também, então já não é tão VIP assim. Não, mas é a primeira sala... Enfim, a gente pagou um pouquinho pra ficar confortável esperando o nosso trem, porque a gente chegou bem antes da hora. Porque eu não conheci essa estação de trem e eu fiquei com medo da gente se perder no meio. E a gente se perdeu, né? Lógico. É bom prevenir pra... Daí, enfim, a gente se perdeu do jeito que a gente gosta. Eu, eu, eu gosto. Deixa eu adorar. E... A gente chegou uma hora e pouco antes do nosso trem passar por aqui e a gente decidiu, ah, vamos, vamos esperar num lugar mais calminho. É. Não, tá agitado, a galera vai viajar. É, vai viajar. É o começo de ano aumentado aqui. Super. E o que eu tava pensando também, que é louco como tudo proporciona um ambiente pra você conseguir viajar também. Nossa, eu fiquei impressionada também agora. Muito bem. Faz muito tempo que eu não encaro, né? Essas viagens, assim, além de aviões. Sim. Não, mas porque quando a gente foi das outras vezes pra São Petersburgo, a gente foi uma vez no trem convencional e a gente também já foi com o Sputnik lá, né? Que é o trem bala. O trem bala, sim. Eu tô com o trem bala, meu. É sensacional. Sim. Rapidão. Rapidinho você tá lá, cara. É uma distância considerável. São quantos quilômetros? Será daqui até... 800, se não me engano. É mais distante do que... Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro. Em relação pra quem tá em São Paulo, né? A distância é maior. E você consegue chegar, cara, em algumas horas. Eu acho isso muito impressionante. E aí você pode, pelo tempo convencional, você demora aí às oito horas. E aí a demora que você tem ali no... aqui no trem, você pode compensar dormindo. Sim. É, claro, no Brasil também dá pra você fazer isso num ônibus que é leito, mas aqui você tem uma estrutura de trem que pode te levar pra muitos lugares. Então, basicamente, você consegue viajar pelo país inteiro, até mesmo ir pra Europa, né, em condições normais, não como as que a gente tá vivendo agora. Sim. De trem. De trem. Eu acho isso sensacional. Pra China não dá pra ir, né? Olha, faz tempo que eu não pesquisei sobre essa possibilidade, mas acredito que sim. Teoricamente não. Teoricamente sim. Sim. Mas aí pra gente chegar até aqui, o metrô, o trem, a gente viu só de transporte público hoje, a gente não pegou nem o táxi. Até o ônibus. Até o ônibus, a gente pegou ônibus, metrô e trem. E o trem... Então a gente pensou, ó, merecemos Salavip. Claro, economizando. A gente pegou... É verdade, viu, que só o trem, o táxi que a gente ia pegar já era com valor aqui, quase. Sim. Mas enfim, o trajeto que a gente fez de trem, o trem contava com bagageiro, então se conseguia colocar as malas, a gente tava com duas malinhas pequenas, mas a gente podia vir com malas grandes que dava pra colocar tranquilamente. Bandeja, se você quiser fazer uma refeição, se você quiser fazer uma refeição ou trabalhar, fica no banco. E tinha inclusive banheiro. Grande. Grande. Eu fiquei tipo, meu Deus. É uma festa, dá pra fazer uma festa no banheiro. Que banheiro gigante. Tanto que a gente achou que era uma sala de máquinas, alguma coisa assim, e na verdade era um banheirão. Banheirão. É, gíria pra coisa, viu? Cuidado. Ah, é? É. Pra bagunça. Que tipo de bagunça? Baineira do Gugu? Não, isso é outra bagunça. Entendi. Bom, sou estrangeira, posso usar palavras? Pode, ou não. Posso usar várias palavras. Pode. Mas é isso, né? Por enquanto, eu não sei se a gente vai conseguir filmar dentro do trem, porque nessa semana de Natal, porque a gente tem uma semana entre Ano Novo e Natal. Quem não sabe, a gente comemora o Natal no dia 7 de janeiro. Então, essa semana natalina, a gente, todo mundo viaja para os lugares bonitos, como São Pesburgo. Então, o trem vai estar lotadaço. E a gente vai entrar, sim, uma cabine de quatro pessoas. Somos em dois, então vai ter duas pessoas a mais em um cabine. Eu não sei se a gente vai conseguir filmar. A gente vai tentar filmar, né? Mas, quem sabe? Eles também respeitam o rolê dos outros, né? Então, não vão ficar enfiando câmera na cara dos outros e na cabine, que a gente está dividindo. É. Chato, né? Chato, né? Bom, esse aqui foi o quarto que a gente ficou a noite. Nossas colegas de quarto já foram embora. Por isso a gente tá filmando, né? É. E aí a gente tem aqui, ó, uma beliche, uma cama embaixo. Tem tomada, uma luz de leitura. Uma mesa. Uma vizinha. A gente pega as malas. Tinha roupa de cama e tudo. Olha aqui a lixão maladeira. Ai, eu. Boa. Simplista da Rússia. Mapa dos trens. Mapa dos trens, sim. Vem aqui, eu quero. Como chama? Zenit, né? Zenit. Pedro Grande. São Lisburgo e Brasão. São Lisburgo. E Snowden Godin. E Feliz Ano Novo. Ah, e o ex-McDonalds. E aí, como a gente tem algumas horinhas antes de entrar no hotel, a gente deixa nossos... Tranca-mala. Tranca-mala. Nossas malas trancadas. Vamos lá. Então, várias marcas estão fechadas. Como a gente já sabe, né? Que saíram da Rússia. No Brasil, dentinho. Então, né? Você dentinho, você não sente falta. Sinto. Mas é engraçado. Acha alguma coisa errada aqui, amor? Parece que está escosa. É menina. É genérico. Genérico não, é russo. Então, é genérico. Porque é menina toda com... Sovietica. Cocar. Não, não soviética. É... Russa-russa. Ah, é. Tem estrela. Verdade. Compramos luva. Estamos prontos para o frio. Pode me chamar de muita coisa, menos de desgulado. Desgulado? É. Vamos ver o que tem naquela feirinha de coisinhas. Embaixo. Despertou a nossa curiosidade. É Benedito Pelesnowski. É. É tipo uma feirinha de... Roupas Coisas de decoração E quebra nozes O que a gente tinha que comprar uma rua pra você, amor? Deixa eu ver a página Olha essa Olha que linda Marcão Toca Marcão Toca vermelha É, mesmo de luva Mas tem Sonic Feio Cadê? Ó, bastante feio esse, hein? De fiura e alegreiria Música Qual que é desse abacaxi? Esse abacaxi, amor Era um mercado Um primeiro mercado Que fazia mercadoria Dos lugares Muito exóticos Inclusive tinha abacaxi, bananas Aqui Esses dois irmãos, que você chama de burguês E eles tinham dois mercados Aqui em São Paulo e Moscou São Paulo? Aqui não é São Paulo São Bisburgo É, cidade perto de, tipo, Sorocaba, né? É Sempre confundo Em São Paulo Eles não conseguiram chegar Mas eles fizeram aqui Em São Paulo não chegaram? Não Em São Bisburgo e Moscou Moscou fechou Era bonitão também Mas aqui em São Bisburgo cuidaram bem Fizeram, tipo, uma atração turística E mantiveram esse nível de mercadoria especial Legal E aí, meu amor? Sabe onde a gente tá indo? Jantar, espero Estamos atrasados pra jantar Ah Meu Deus Mas e a atração são de 10 e meia da noite? Edite prima Azatim peredite darogo Eles são o quê? 5 e meia da tarde 5 e meia da tarde Mas eu acho mais legal Quando Tá tão frio Pra gente ficar na Nessa luz De decorar Do que ficar Do que a gente ficar Na luz do dia Que é muito triste Ah, não sei, hein? Eu quero muito vir pra cá Nas noites brancas também Pra ver se daqui Ah, sim, não Mas tristes agora Nesse momento Ah, ah Porque no verãozão Deve ser louco Louco demais Noites brancas nos aguardem É Olha a faquinha Onde a gente tá? Olha a faquinha Onde a gente tá? No Woodnife No restaurante chamado Mew E a gente demorou pra encontrar Porque ele tá realmente escondidinho Tinha um lugar do lado muito estranho Que a gente viu a galera que tava lá E a gente pensou, não é possível que seja aqui, né Aí a gente andou um pouquinho a mais E meu, muito escondido Com uma folha de sulfite escrito Mew É um lugar de Poucas opções, né De comida Mas isso já me agrada, porque mostra que não tem Esquizofrenia lá na cozinha Então a chance de vir um negócio muito bom Aqui é grande Fresco e tudo mais, né E eu já gostei do pão, ó Pãozão bonito É um presente Nossa, super cheiroso Cheiro de salame? Exato Do jeito que o pão tem que ser Que pão cheiroso É o pão da casa Com manteiga e pimenta do reino Coisas simples, porém Delicioso Hum, nossa senhora É? Bão Bão demais Vou experimentar também Da hora Pimenta do reino? Acho que não Será que é mushroom, então? É Nossa senhora Nossa senhora Eu acho que é uma Poeira da cidade Poeira de obra Poeira de obra Ou pode ser da brasa Carvão Isso que eu queria dizer Mas não lembrei o homem Bom, e aqui nós temos um steak tartar com parmesão Então basicamente é carne crua com gema E parmesão Provavelmente manteiga, né? Joga esse celular Chegamos num lugar É uma igreja luterana Como que chama? Luterana Luterana? Onde a orquestra vai tocar hoje Sofreu um acidente de incêndio Então está sendo ainda em reforma Reforma Sim E Sampisburgo Como foi construído por muitos estrangeiros Tem bastante esse tipo de igrejas Que não são ortodoxas Sim É, dá pra ver como tem nada Dos elementos Que a gente está acostumado a ver aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Estamos subindo no segundo andar e eles realmente conseguiram enfeitar esse lugar de uma forma incrível. Tem cafeteria.